Gente, chegou mais do Dendróbion Densiflorum, tá? Veio bem bonita, bem encorpada. É planta já pré-adulta, planta pra vir floração já na próxima época de brotação com o cultivo adequado, tá? Densiflorum é um dos Dendróbion de porte e grande. Um Dendróbion de cultivo muito fácil, ele gosta de muita luminosidade, pouca água. E é um Dendróbio, gente, que ele tem a característica de florescer nos bulbos antigos. Então quanto mais velha e bem cultivada tiver a tua planta, você consegue aí florações múltiplas, tá? R$ 59,90 você leva uma planta encorpadona como essa daqui, tá? Lembrando que vocês conseguem comprar lá direto no site, os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ou se você preferir, você pode comprar no WhatsApp, conversando com a Vitória. Como é que faz pra comprar no WhatsApp, ó? Nesse WhatsApp que tá aí na tela. Manda mensagem, passa seus dados bonitinhos que ela vai precisar. E aí você escolhe quais itens você quer, ela gera o pedido pra vocês. Comprando no WhatsApp agora você consegue pagar no boleto, consegue pagar no Pix, consegue pagar no cartão de débito, no cartão de crédito, no crédito. Você consegue parcelar em até 12 vezes, dependendo do valor do pedido, tá bom?